Você chega com a nova cristal Lá do rio, lá do rio, lá do rio, não Está machucado, você segue? Chegou, chegou Vai pegar o rio, vai pegar o rio Meu Deus Meu Deus Caramba Vai bater, pô Caramba, pô Caramba Você chega com a nova cristal Aqui, vai pra porta, não Está machucado, você segue? Chegou, chegou Cadê o negócio, cadê o negócio? Meu Deus Céu, drabalomille Caramba, vai fazer roupa! Caramba, porra! Caramba, porra! ... ... Vamos lá, vamos lá! Diga, você está... ... eu chego! Céu, o grande é, cara. Cara, vai bater com a tia. Cata, porra! Foi eu! Foi eu! Música 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 Obrigado.